Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriele Hayashi trazendo para vocês um novo vídeo e o tema de hoje vai ser Estou na graduação, mas quero estudar fora. Estou na graduação, mas quero fazer intercâmbio. E aí, o que eu faço? Então vamos lá conversar sobre esse tema. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui e me introduzir um pouquinho. O meu nome é Gabriele Hayashi, eu tenho experiência com o processo de bolsa de estudos, processos seletivos para candidaturas internacionais. E devido a isso, sou eu que estou falando um pouquinho sobre esse assunto aqui para vocês, porque afinal, eu também estudei, eu também fui para fora durante o meu processo de graduação. Então, por isso que estou aqui falando com vocês hoje. Além disso, já no começo desse vídeo, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, darem um joinha aqui, assim como se inscreverem para que vocês recebam mais conteúdo sobre bolsa de estudos e estudar fora. Mas vamos para o nosso conteúdo direto. Primeiro de tudo, você que está na graduação no Brasil, você não precisa se imaginar preso no Brasil, que eu acho que é o que muitas pessoas imaginam. Muitas pessoas, às vezes, querem sair da sua graduação para começar uma nova graduação no exterior, simplesmente por achar que é a única maneira de agora ir para fora. A única maneira de ir para fora seria no processo da graduação. Mas isso não é a realidade. Então eu estou aqui para te dar uma opção. Você que está na graduação no Brasil, que não quer trocar de área, que realmente gosta da sua graduação, mas que tem esse desejo de estudar fora. Então eu vou aqui falar diferentes processos de intercâmbio que você pode realizar para estar indo para fora e dar detalhes de como você pode estar ingressando nesses diferentes processos. Se eu tiver uma bolsa, eu posso dar um exemplo de bolsa para vocês. Então vamos lá. A primeira modalidade que você pode utilizar para estar saindo do Brasil durante a sua graduação, que muitas pessoas aqui do canal já vão saber, seria a mobilidade acadêmica, que é também conhecida como graduação sandwich, também conhecida como exchange program, como visiting student. O que é essa modalidade? Essa modalidade seria quando você que está na graduação do Brasil vai para o exterior em uma universidade estrangeira e realiza parte da sua graduação lá. E depois você retorna para o Brasil para concluir a sua graduação aqui. Dentro dessa linha, existem basicamente dois tipos de exchange programs, aqueles com parcerias e sem parcerias. Os com parcerias seriam aqueles que a sua universidade do Brasil tem uma parceria com a universidade estrangeira. E você vai através dessa parceria, o que muitas vezes quer dizer que você não tranca a sua faculdade no Brasil e que ao estudar no exterior e voltar, seus créditos provavelmente vão ser reaproveitados devido a você não ter trancado e ter exercido uma continuidade através da parceria. O segundo tipo seria o tipo que é o exchange program e o visiting student no sentido de sem parceria. O processo sem parceria, primeiramente, você tem que escolher uma universidade estrangeira que aceita alunos que não têm parceria. Após esse processo, você precisa realizar toda a candidatura necessária e que é explicada ou no site da sua universidade ou no próprio site do Departamento Internacional ou em contato com o e-mail do Departamento Internacional da Universidade Estrangeira. Dentro desse processo, na maioria das vezes, você vai ter que trancar a sua faculdade no Brasil. E se os seus créditos vão ser reaproveitados ou não, vai depender totalmente da sua faculdade brasileira. Se eles vão estar vendo o seu histórico estrangeiro para estar reaproveitando ou não. Ambos esses processos são processos que a gente pode sim estar citando oportunidades de bolsas de estudos que podem ser existentes. Por exemplo, com a parceria, a gente tem a bolsa ELAP, que é a Emerging Leaders of the Americas Program. E sem a parceria, a gente tem a ICIP do Hungarico, que é uma bolsa de estudos para a Hungria. E a ELAP é para o Canadá. A ICIP do Hungarico é uma bolsa de estudos que até esse momento, no último edital, não pede parceria da Universidade Brasileira com a Universidade Estrangeira. Porque a parceria é entre o MEC e o Instituto Húngaro. Então, você não precisaria da parceria da Universidade. Então, essa é a primeira opção que eu queria trazer para vocês. A nossa segunda opção aqui seria a oportunidade de estar realizando estágios acadêmicos ou profissionais no exterior. Quer dizer que você pode ter a oportunidade de realizar estágios que são acadêmicos no sentido de pesquisa no exterior ou estágios que são profissionais no sentido de ser mais do mundo corporativo. Então, você tem essas oportunidades. Com bolsa de estudos, assim como com salário ou de forma voluntária. Com bolsa de estudos, um edital de uma bolsa específica que paga todas as suas despesas. Com salário, seria o processo que você é remunerado para estar lá nesse período de tempo. E, voluntário, você não seria pago por nada desse processo. Um exemplo do primeiro caso, que seria o com bolsa de estudos, seria a bolsa MyTex Global Link Research Internship, que é uma bolsa também para o Canadá, para estar realizando um processo de pesquisa de 12 semanas em uma instituição canadense. Um exemplo da segunda poderia ser uma empresa ou uma organização internacional que tem programas de estágio e tem programas de jovens profissionais, por exemplo, que você pode estar se candidatando para e receber um salário para isso. A terceira opção, que seria o que é voluntário, no sentido de você não recebe nenhuma remuneração para isso, pode ser também organizações internacionais que oferecem estágios internacionais sem remuneração, assim como empresas que oferecem estágios voluntários. Então, seriam essas três opções. Agora, a gente vai para a nossa próxima opção, que seriam os cursos de verão e inverno. Eles têm cursos de verão e de inverno para quem também está na graduação. E esses cursos, eles têm um processo de pesquisa que é bem focado dentro das universidades ou institutos focados em departamentos do seu endereço. Esses cursos de verão e inverno, quando se trata de conteúdo, do conteúdo da sua área específica, você pode estar olhando dentro do site dessas universidades para ver as opções de bolsas existentes. Assim como podem haver cursos específicos que se alinham a bolsas específicas para existirem. Então, por exemplo, um curso de Direito Internacional em AIA, que pode ter uma bolsa de estudos focada a esse programa. Então, esse processo é um pouco centralizado em certos institutos e universidades. Dentro disso, eu gostaria de pontuar que quando a gente fala de cursos de verão e de inverno, também existe a possibilidade de ter cursos de verão e de inverno focados em cultura. Ou seja, programas que também focam na experiência cultural. E esses programas que também têm esse foco na experiência cultural podem sim existir bolsas de estudos. Por exemplo, eu consegui uma oportunidade similar para a Índia. Infelizmente, essa bolsa não existe mais, por isso eu não vou citar. Mas existe sim a chance de programas de cursos de verão e de inverno que são voltados para a experiência cultural. Não a última opção na existência, mas a última opção desse vídeo. Que seriam os processos de intercâmbio voluntário. Os processos de intercâmbio voluntário, que também podem ser chamados de work and travel, dependendo da modalidade, seriam processos onde você vai estar indo para outro país para realizar um trabalho de forma não remunerada. Esse processo pode ser através de intercâmbios voluntários em organizações internacionais, lidando com pontos específicos do seu interesse ou expertise. Por exemplo, ir construir escolas, ou ir construir moradias, ou ajudar crianças a aprenderem inglês. Então, pode ter esse foco mais voltado ao humanitário. Assim como pode ter um foco voltado simplesmente a trocar o seu serviço por alimentação e acomodação. Como é o caso mais centralizado do work and travel, principalmente focado no site do Workaway e do World Packers. E esses sites, na verdade, eles têm diversas oportunidades em diferentes áreas, em diferentes quesitos, onde você vai estar trabalhando para receber certos benefícios. Por exemplo, eu vou para a Grécia, e na Grécia eu ajudo a cuidar de um santuário de gatos. E esse santuário eu trabalho quatro horas por dia e tenho sábado e domingo livre. E devido a esse serviço eu ganho moradia, alimentação e uma bicicleta para passear pela região de forma gratuita, em troca do serviço. Então, esse seria, por exemplo, um foco mais voltado para o Workaway e o World Packers, que em si são programas de work and travel. Então, essa também é uma opção. E esse formato, esse último formato, é muito bom porque ele não tem um período específico. Todos os outros que eu citei aqui para vocês, com exceção da oportunidade acadêmica ou profissional, eles não têm períodos específicos. Então, você pode encaixar de acordo com o cronograma das suas aulas. Então, essa opção aqui, essa última, você pode fazer por duas semanas. Tem oportunidade que você pode ficar uma semana. Tem oportunidade que você pode ficar cinco dias. Tudo vai depender do que aquela vaga pede. Então, você pode entrar no site para verificar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre os processos de estar estudando fora, de estar indo para fora, tendo oportunidades fora, mesmo fazendo graduação no Brasil. Porque, muitas vezes, fazer graduação no Brasil também é uma ótima oportunidade para você ter outras chances de estudar fora e retornar e ainda concluir a sua graduação aqui. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!